Fala minha galera, passando aqui rapidinho no começo do vídeo, só pra falar do melhor sites para você comprar em Gifts Cards. Sim, estou falando da Bonox, lá você pode comprar Gifts Cards como do LOL, Valorant, Steam, etc. Serviços como do iFood, Uber, Spotify, dentre outros. E para comprar na Bonox, é muito fácil, basta se cadastrar, adicionar o seu cartão predileto ou a outra forma de pagamento e o Gifts Card vai chegar no seu e-mail, beleza? Rápido, fácil, seguro, com suporte online para poder lhe atender. E não se esqueça de usar o cupom KENZE para lançar a brabinha na Bonox, beleza? Vamos para o vídeo. Peraí, estou contra a Mumu e Kaiça, né mano? Vai vir para dar win os bonecos. Acho que eu posso pegar a Heimer, tá? É zero e do lado, né velho? Peguei Rakan, hein galera? Nossa senhora, Rakan sem Zaya, mano. Será, velho? Gostei, velho, gostei, gostei da minha ousadinha aqui. Legal, esse Rakan vocês nunca viram não, né mano? Eu acho que esse Rakan é a primeira vez na live, mano. Qual skill vocês upariam nível 1, hein galera? Contra a Mumu. Eu estou querendo upar o W, mas eu estou sentindo que é ruim contra ele, velho. Aí eu posso upar o Q, ser folgado no auto-attack e dar um Qzinho, tá ligado? W, ele está sem flash. Q. O fato é que nós não matem ele nível 1, né? Upei o Q, tá? Fumou nada, hein a Mumuzinho. Trolei em potar ainda. Deixa eu tomar um dano aqui pra ver se essa pote vale a pena. Mano, muito fácil jogar de Rakan, mano. Estou ganhando as 3 de tudo aqui. Então toma essa aqui. Kurinhas, quer Kurinhas? Toma. Me em Rakan já, tá? Nível 3 eu começo a atacar W pra frente. O jungle deles é um Zed, hein, mano. O Zed termina o clear muito rápido, mas eu não sei onde ele startou, velho. Esse é o problema. Então toma essa aqui. Uh. Morri, velho. Que vacilo. Graças a Deus ele matou, mano. Senão eu ia ficar muito feels bad, velho. Galera, eu sou muito pão, né, velho? Porque, tipo assim, eu falei que eu ia pegar nível 3. Aí em nível 3 eu dava W pra frente. Aí eu não dei W nível 3, né? Você mandou um recado para a minha mina. É nóis, mano. Deixa eu ver seu nome. Snowboy. Ô, Snowboy, né? Obrigado pelo resub com o nóis, né, ó. Ó quem chegou. Ó quem chegou, galera. Ó quem chegou. Sim, sou eu. Ó. Vou roubar aqui ou não. O suporte da Rome é broken, né, velho? E aí, mano? O ruxo mesmo é essa bota de MR, será, velho? É mais o CC do Amumu, tá ligado, velho? Será que esse Amumu vai me fuder tanto assim, velho? Que dúvida da porra de qual bota eu fazer, velho? Tem a de CDR também, que é aquela crocância intensa, né? Ó, vem que eu dou dano, filhão. CDR. Tô pensando aqui, velho. Olha lá ela. Valei. Parei o B da Kaisa. Agora ela tem que responder essa wave. Nós podemos pegar pressão em dragão, ó, mano. Foi gostoso eu atrasar meu B também. Uuuuuh. Ué, Lux, você não viu o cara, não? Caralho, a Lux é a melhor do mundo, velho? Eu não flashei em vão nem fudendo, velho. Ah, tá. É, não flashei em vão não, mano. Porque aqui é super GIF no bagulho, velho. Dando um roaming. Eu pego ele, se eu não tomar slow. Fala dele, hein, galera. Falar que o cara não tá meio hakan. 15, chamei uma guria pra vir aqui em casa e notei que ela estava bem mais redonda do que o normal. Ao insistir pra ela comer algo que eu fiz pra nós comermos, ela perguntou se eu queria que ela engordasse. Respondi que era só pra manter. Desde então, ela não me responde mais. O que houve, será? Você foi um Nelson, né, dog? Ficou sem a comida e sem a mulher. Esse é daquele que se esforça pra gostar de mulher. Ih, dog. Aqui. Opa. Caralho, velho. Muito pica. Mano, hakan deve ser tipo o Lessin do Sup, tá ligado? De sabonete. Entra, sai, vai, volta. Magulho absurdo, velho. Tinha um Zed por aqui. Eu tô muito doido, velho. Olha lá ele. Ih, demorou pra apertar R, hein. Ficou fudido, hein? Ficou fudido, hein? Acabando o arauto do Leo do Parangolé, mano. Era bom manter pressão nele. Nossa, esse Zed tiltou 100%, velho. Ele tá jogando mó bem, só que aqui é azedo a play dele, coitado. Se eu tiver semana pra sair vivo, velho. Faltou quase. Vamos pra cima ele, né? E aí, Solario Virtude, hein, mano? Concede a todos os outros itens lendários 100 de vida, né? Ao conjugar o Ultimate, você dá 15% da vida máxima. Verdude, velho. Verdude. Vem jogar comigo. Ah, salva aí, bilãozinho, seu embaçado. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Zed chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. O Jair Sossurdo desviou. Nossa, Jair, isso aí, isso aí. Pode ir, velho. Tá sem o último ao fight. Nossa, eu joguei bem, hein, velho. Atravessa a parede pra eu ir com você? Nice. Ow. Jogar mais vezes de Hakann, hein, mano? Eu tenho o molho do boneco, mano. Pegando a visão aqui, a info, pá. Qual que é o item agora, a sensação do momento, hein, mano? Isso é porque vai tá dando vontade de fazer zonias, mano. Ou redenção, talvez, não sei. Vamos sentindo aqui. Cutelo? Fica bom pra ele, será? O objetivo aqui era salvar o cara, mano. Tô com o dedo no flash, tô com o dedo no flash, tô com o dedo no flash, tô com o dedo no flash. Alguém jogou mal essa luta, velho. A Lux nem participou, né? Marquinto gosta de bala sete belo. Tem um sacão pra você chupar. Que delícia, mano. Você vai fazer a boa em especial pro ti? Fala dele, hein. Mano, que guinar folgado, velho. Ajuda aqui, Gwen. Mano, pior que tem um pote de balinha aqui em casa, lá na cozinha, mano. Deu vontade de ir lá. Nossa, Guinar, você ficou fudido, velho. Ainda bem que ele conseguiu matar um ainda, velho. Senão ele ia ficar azedo, velho. Joga pelo Drake só, velho. Deixa eu ir mais. Auxinha tá recuperando. Se parar, meu backup aqui, né? Vai descobrir agora, hein? 3, 2, safe. Tá ruim isso aqui, velho. Tem um malfight ali, tá ligado? Caralho, ainda não matou esse safadinho, velho. Pode bater na massa, mano. Que eu tô cheio de shield. Ih, doideira mid. Let's get it. Beleza. Dá pra ir baron, mano. Se tiver na vibe. Aqui é baron, mano. Bombuzinho tá trolando o bote. Ih, sou o Jaboy. Ah, quase, hein, mano. Merda. Quase que a bota de Tenacidade me salva ali, hein, mano. Tá bom, a Bombuzinho morreu também, né? Caralho, tô orgulhoso desse Rakam, hein, galera. 16 participação de 23, hein? Beleza, a Bombuzinho tem 12, né? Tamo nível na frente. Tem um mais item. Bom, minha função aqui, galera, é só não deixar os caras passar e o Mumu não guardar, tá ligado? Ó. Depois que eles feijam no BR aí. Nossa, Lux, é assim mesmo que você joga? Olha esse Rakam, mano. Olha esse Rakam fightando. Só olha esse Rakam, mano. Nossa, mano, que isso, velho. Caramba, olha esse Rakam, mano. Gostei, velho. Gostei do boneco, mano. Caramba, não soubeu que pegar a Super Rakam agora. Imagina esse Rakam no lugar daquele pike cansado, tá ligado, velho? Que delícia, velho. Ah, esse foi Fripedere, né? 26 pontos, 409. Deixa eu só ver quanto que é pro GM aqui. Queria ver se eu pegava GM hoje, velho. Putz, é 600 pontos, mano. Pra pegar hoje eu tenho que ganhar... 8 partidas seguidas, velho. Vou botar a live.